Fábio, você estava com proteção para a queda de moto e tudo isso dentro da bolsa, mas você nem dentro de moto estava. O que você pensava em fazer com tudo aquilo ali? Pergunta errada. Qual seria a pergunta? As minhas respostas são limitadas, você tem que fazer a pergunta certa. Você está perdendo a sua chance. Você tem uma bíblia, um crucifixo, está indo para a delegacia. O que você pensava em fazer? Não, só estou esperando você tirar o que eu vou falar. Beleza, não para agora não, deixa eu fardar aí. É tudo o que eu queria desde o início, vocês acabaram comigo. Levanta aí, por favor. Está possuído? Vai voltar para o remer. Não, não, calma, calma. Vai voltar para a garrafa, hein? Calma, calma. Olha só. Vai voltar para a garrafa. Calma, calma. Então fala para mim o que você pretendia. Posso levantar? Pode, pode fazer o que você quiser. Quer falar de costas? Quer falar de frente? No filme ainda não. Mas não pergunta as bobas. Não, eu quero saber o que você queria. Só falar. Pergunto. O que você queria, Fábio? O que você pretendia vestido desse jeito nessa manifestação? Qual que era o seu objetivo? Como um cidadão, como um cidadão, eu vim protestar não contra a polícia, não contra a política, não contra gays, não contra felicianos, dilmas da vida. Como um cidadão e com o poder aquisitivo que eu tenho, eu vim para uma situação de guerra. O que você quer, Fábio?